Música Começando mais um vlog aqui no canal e hoje estou na cidade de Stratford, Upper Avon, aqui na Inglaterra, a cidade natal de William Shakespeare, um dos maiores escritores da língua inglesa. Inclusive, aqui ao meu lado vocês conseguem ver a estátua em homenagem ao autor. Música E aqui atrás de mim temos nada mais nada menos do que a casa na qual nasceu o William Shakespeare. Conforme vocês podem ver, há uma fila ali para entrar. Eu já comprei o ingresso antes pela internet, mas mesmo assim já vou me encaminhando para a fila. Música Música Acabei de entrar no centro do Shakespeare aqui na cidade, no qual nós temos acesso à casa na qual ele nasceu. E também há, tipo, várias exposições com quadros, com obras relacionadas à vida e à obra dele. Estou aqui, inclusive, com um retrato de Shakespeare. E vamos lá. O meu horário era um pouquinho mais tarde, mas a moça deixou eu entrar mais cedo. E aí vai sobrar tempo para conhecer melhor a cidade depois que eu sair daqui. E eu comprei o ingresso, dá acesso a esta casa que eu estou agora, que é a casa na qual ele nasceu. Dá acesso também à casa da Anne Hathaway, que foi a esposa dele. Dá acesso ainda à casa na qual ele viveu os seus últimos dias. Música 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 Bom, eu amo linhas do tempo. Então eu filmei aí para vocês a linha do tempo que há aqui no Shakespeare Centro. E aí eu recomendo que vocês pausem o vídeo para ler com calma as informações. Apesar de resumir, ela está bem completa. E eu acho que é uma ótima forma da gente entender melhor a jornada do escritor. Música 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 E olha só que interessante, o Charles Dickens foi visitar a casa na qual o Shakespeare nasceu. E outra coisa que eu aprendi na casa do Shakespeare, que tinha lá um painel explicativo, é que ele e os Cervantes foram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época, e eles faleceram no mesmo ano. E talvez, talvez Shakespeare tenha lido o trabalho de Cervantes. Música 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 Bom, já fui a casa na qual o Shakespeare nasceu, já fui a sua nova casa, que foi a casa na qual ele viveu os seus últimos dias, e agora estou aqui no meio do mato, no meio do nada, porque foi o caminho que o Google Maps me deu, procurando a casa da Anne Hathaway, a esposa do Shakespeare, mais precisamente a casa na qual ela passou os primeiros anos da sua vida. E vamos lá! Música Música Amo muito Shakespeare nessa cidade, até o nome do hospício é Shakespeare. Música Música Comentando agora os valores, bom, a questão de passagem é muito relativa, porque vai depender de onde você vai sair. Como eu saí aqui de Oxford, que é uma cidade perto de Stratford, Upper Avon, não saiu tão caro assim. Saindo de Londres também é um preço acessível, porque também é perto, a forma mais fácil de chegar lá é por meio de trem. E agora é sobre os valores das entradas dos lugares. Bom, você pode comprar individualmente cada entrada, ou você pode comprar um pacote. Eu comprei o pacote, nele estavam incluídas as entradas da casa na qual o Shakespeare nasceu, que foi lá que a mãe dele teve o parto, que foi lá que ele viveu com seus pais, com seus irmãos, depois a casa nova dele, que foi a casa na qual ele foi morar com a sua esposa e viveu até os seus últimos dias. E a terceira entrada que veio neste pacote foi a entrada para a casa na qual morava a esposa do Shakespeare. Inclusive, uma curiosidade que eu achei bem interessante, eu não sabia, aprendi lá, é que a esposa do Shakespeare, quando eles se casaram, ela tinha 26 anos e ele tinha 18. E por que isso é tão relevante? Porque era extremamente incomum para a época que a mulher fosse mais velha que o homem. Mas o que era mais surpreendente ainda é que a faixa etária para as mulheres casarem era até mais ou menos 24 anos no máximo, ela já tinha 26. E a dos homens era em torno dos 30 e ele tinha 18, então por isso que é um fato bem inusitado. Eu achei que valeu muito a pena comprar esse pacote, os três lugares foram bem interessantes. Há a possibilidade de você comprar ainda a entrada para a escola na qual o Shakespeare estudou e para a casa na qual morava a mãe do Shakespeare, que fica em uma fazenda um pouco distante. Eu optei por não comprar a entrada para a casa da mãe dele, porque era longe para eu ir e eu fazia tudo a pé, eu ia ter que pegar um táxi, ia perder um tempão no deslocamento. E a escola, confesso para vocês, que dava para ver ela bem ali por fora, não precisava comprar a entrada não. E foi isso, comprei tudo antes pela internet. Para não dizer que eu não comprei nada na cidade, eu comprei três bottoms. Um foi esse daqui, to be or not to be. O outro foi esse daqui, que tem a carinha do Shakespeare, que eu achei muito bonitinho. O terceiro foi esse aqui, que tem a frase, go girls, seek happy nights to happy days. Então vá, garota, procure noites felizes para dias felizes. Achei bem bonitinho também. E aí, do lado da casa do Shakespeare, tinha uma loja para cachorros, e eu tenho cachorro. E aí, era uma loja muito bonitinha e eu comprei um presentinho para o meu cachorro. É um pote portátil, achei muito interessante, olha só. Aqui tem a imagem de um pincher miniatura, que para quem não sabe, o meu cachorro é um pincher miniatura e se chama Agatha Christie. E aí, vejam que ele é tipo um pratinho, assim, bem retinho, bem fácil de carregar na bolsa. Ele é tipo uma borracha, assim, sabe? Então não tem perigo nenhum de quebrar, obviamente. E olha só que legal, você aperta aqui e ele vira um pote. Aí você pode colocar ração lá, logo que quiser. E ele também vem com tipo um chaveirinho aqui para você pendurar também. Eu achei muito legal, vai ser bem útil, porque a gente costuma ir muito para a praia com o meu cachorro. Saudades da praia do Brasil. E aí a gente vai levar para isso. Eu não comprei nenhum livro dessa vez, por mais incrível que pareça. Mas para quem quer comprar livros do Shakespeare, a cidade possui muitos. Todo lugar que você vai, estão vendendo livros do Shakespeare, além das várias lembrancinhas. A média de preço para livros novos na Inglaterra é em torno de 10 libras. Então mais ou menos uns R$66, R$67 por aí um livro novo. Só para vocês terem uma noção de quanto custa. Porque eu mostro muito aqui para vocês os livros que eu compro, só que eu só compro livros praticamente em sebo. Acho que de todos esses livros que eu comprei aqui, talvez tenha três, assim, que eu comprei em loja mesmo. Então só esclarecendo para vocês não se iludirem que livros usados são baratos, mas livros novos em livrarias são um pouquinho caros. Bom pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Contem aí para mim nos comentários o que acharam e até a próxima. Lembrando que já há vários vlogs de lugares literários e eu vou deixar todos eles para vocês no primeiro comentário fixado.